A Polícia Rodoviária Federal encerrou na noite deste domingo a Operação Independência. Desde a madrugada da última quinta-feira, a PRF registrou 792 acidentes nas rodovias federais, com 57 mortes e 787 feridos. Ao todo, 50.599 veículos e 60.149 pessoas foram fiscalizadas. Já a Polícia Militar Rodoviária divulgou agora há pouco o balanço da operação de feriado nas estradas mineiras. Quase, diz o da Polícia Militar Rodoviária, quase 190 pessoas foram presas por dirigir sob efeito de álcool. A boa notícia é que em relação ao ano passado, foram registrados menos acidentes e mortes nas rodovias estaduais. Graças a Deus, né? É, mas a turma podia parar de encher a cara no álcool e pegar a direção, né? Ah, podia.